As saudades que eu já tinha Da minha alegre casinha Tão muda está quanto eu Meu Deus, como é bom morar Mudeste o primeiro andar A contar vindo do céu As saudades que eu já tinha Da minha alegre casinha Tão muda está quanto eu Meu Deus, como é bom morar Mudeste o primeiro andar A contar vindo do céu As saudades que eu já tinha Da minha alegre casinha Tão muda está quanto eu Meu Deus, como é bom morar Mudeste o primeiro andar A contar vindo do céu A contar vindo do céu As saudades que eu já tinha Da minha alegre casinha Tão muda está quanto eu Meu Deus, como é bom morar Mudeste o primeiro andar A contar vindo do céu As saudades que eu já tinha 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 Da minha alegre casinha Da minha alegre casinha Tão mudesta quanto eu Da minha alegre casinha Meu Deus, como é bom morar Mudeste o primeiro andar A contar vindo do céu As saudades que eu já tinha 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 As saudades que eu já tinha